Aconteceu na cidade de Baiti um evento cultural de combate às drogas. Muito legal o evento e você vai acompanhar todos os detalhes na tela do Tribune NPTV, olha só. A Prefeitura de Baiti, através da Secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, realizou na última sexta-feira, dia 30, o primeiro evento cultural de combate às drogas do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, intitulado como Sou Feliz Sem Drogas. O evento foi realizado na Associação Atlética Brasileira do Banco do Brasil, na cidade. Durante o evento foram desenvolvidas diversas oficinas, grafite, skate, música, pintura, futebol, capoeira, ping-pong, pebolim, todas com o objetivo de apresentar a cultura, a arte e o esporte às crianças e adolescentes e assim ampliar seus horizontes, além de proporcionar um dia de lazer. Para as crianças, além das oficinas, o evento também proporcionou um dia de lazer com piscina de bolinhas, cama elástica, parquinho, carrinho de pipoca, algodão doce e lanches diversos produzidos pelas cozinheiras municipais do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O trabalho executado pelo CRAS e CCFV busca não só combater os problemas sociais, mas também preveni-los.